Música Muito bom dia pra você, Márcia Lasmar! Bom dia, Valter! Bom dia pra você de casa, né, Márcia? É, bom dia! Tá bom dia pra todo mundo, né? Quero mandar um alô, posso mandar um alô agora? Agora, você! Posso? Pode ir lá? Tá bom. Dona Darcy Loureiro, minha sogra, que tá aí no bairro de São Lagos, Dona Sul de Manaus. Um bom dia pra senhora. A todos aí, o Robertito também, o Roger Men, que está assistindo aí o programa, né? Tá acompanhando a gente. Sheila Loureiro, minha esposa. A Áurea Maria, minha filha. O Vinícius Sena também. Toda essa turma. Dona Daí, Dona Laí, se eu não me engano. Quero até lembrar direito o nome dela, mas é isso aí. É tua parente também, a Laí, não? É só o que eu encontro pela rua e vão pedindo pra falar, né? Vamos mandar um beijo especial hoje pra Marina, que está ali no suíte, a nossa querida Marina, que é a netinha do Ivan Nascimento, que fica o tempo todo, vôzinho, 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 ali, tava brincando ali com o bonequinho e tudo. Marina, um grande beijo, peixinho, coração explode pra você que tá aí do outro lado. Ele não tá antenado, né? Agora? Tá esvagar esse negócio aí. Com tanta explosão acontecendo pelo mundo, realmente pedir explosão agora é complicado. Não dá pra pedir, é verdade, mas aí é uma explosão de amor, de amor, de alegria e pode. É isso, tudo isso pode. 10 horas e 57 minutos, um bom dia a todos que acompanham aqui o Agora, o programa da comunidade. Nosso programa está repleto, como sempre, de informações de comunidade, informações de polícia. Tem caso de polícia que vai vir lá de Parintins, pessoal. Olha, Parintins, tem informação do Tadeu de Souza sobre esse caso de Parintins. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né, Márcia? É, e a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado todas as informações sobre o que a gente preparou hoje pra você. E claro, como a gente tava começando o programa com o beijo, peixinho, coração explode, hoje vai explodir de muita emoção, muita alegria e tem prêmios. Hoje nós temos o Agora premiado. Já tá sentindo o cheiro de chocolate? Cheirinho bom no ar de chocolate, né? Você que conhece bem aí os pratos, os doces, esse aí é o quê? Essa aqui é uma torta de brigadeiro com morango da doce torta. A gente pode pegar pra mostrar direitinho? Olha aí, doce torta no ar. Ó, é o seguinte, é o seguinte, pessoal, volta aqui rapidinho. Volte aqui rapidinho, olha, Márcia. Mais uma vez, você que tá antenado no programa, é você mesmo aí. Você, dona de casa, você, meu amigo, que tá antenado no programa. A gente vai passar a colinha, né, Márcia? A polinha de como deve fazer a ligação e pra que a gente atenda aqui, pra que você possa ganhar esse, a doce torta, o prêmio, o bolo, né? Porque a gente faz questão que você ganhe esse bolo. Olha, pessoal, é o nosso presente, pra você daí de casa, né? Participe, ligue. Vamos dar a colinha agora, Márcia? Vamos lá. Vamos dar a colinha. Olha, você que tá aí querendo ganhar essa torta aí, pra comemorar essa quarta-feira, dia 30 de março, aqui no programa da Comida, todo dia, dia de comemoração, você vai ligar. Na hora que a gente lançar a promoção, agora premiado, vai rodar a vinheta, e você que tá aí do outro lado, vai, a gente vai dizer aqui, alô, quando a gente disser alô, você que tá do outro lado, que tá falando com a gente pelos telefones, não é pelo WhatsApp, vai dizer, doce torta! Assim mesmo? Assim mesmo, doce torta! De novo? Doce torta! É assim que tem que fazer, viu, pessoal? Ó, você de casa, vai ligar e vai fazer que nem a Marta. Eu vou dizer alô, não, diz o alô pra dizer o doce torta. Alô? Doce torta! Ei, ela ganhou! Que brincadeira! Essa é a colinha, então você que tá em casa, vai participar da nossa promoção, hoje, agora, premiado pelo telefone, né, Márcio? 3307-3951 e 3307-3952. Tem mais alguma coisa que eu esqueci, diretor? Agora, nessa abertura? Não, a gente pode ir já pros destaques, né? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, são 11 horas em ponto e volta, a gente preparou muita informação pro pessoal que tá em casa, né? Vamos lá, de olho no destaque do programa de hoje. Dificuldade para alunos e agricultores, quem mora no ramal do Cristo Rei, na BR174, no Pau Rosa, não encontra a estrutura pra chegar à escola e pra escoar a produção rural. Crianças e adultos ficam praticamente, viu, Walter, ilhados, ilhados pela falta de infraestrutura e trampertam-se dentro das suas casas sem poder ter esse acesso, tanto à educação quanto à economia, melhorar a economia aí das suas casas. Pois é, Márcio, os problemas que acontecem aí no ramal do Pau Rosa, na BR174, também está se repetindo aqui em Manaus, aí na Zona Norte. O problema que se repete é que os moradores lá do Santa Telvina reclamam que há 10 anos o local não recebe obras, obras de infraestrutura, que a situação se agrava ainda mais nesse período de chuva. A gente vai trazer imagens pra você aí, inclusive pra você que acompanha esse período que foi complicado desde ontem, que chove muito em Manaus, e a gente vai trazer como é que está a situação na cidade. Muitas pessoas participaram conosco aí dessa parte aí de dar essa satisfação, de trazer pra gente as informações pra você que está aí do outro lado. E na ronda policial do programa da comunidade, a gente vai trazer informações direto de Parintins. O Tadeu de Souza traz as notícias de polícia com o suspeito de estuprar três pessoas em menos de 48 horas. Ele está foragido. Dentre as vítimas está, creiam, um vigia e uma criança de 3 anos de idade. Valter, o absurdo que está acontecendo lá em Parintins. E quem vai trazer os destaques pra gente no programa de hoje é o Tadeu de Souza. Pois é, a gente vai comentar sobre isso, vai ver essas informações, vamos saber desse... Não tenho palavras, mas você daí de casa já deve estar imaginando o quanto a gente fica revoltado sabendo uma informação dessa. E aqui em Manaus, uma estelionatária. Olha só essa história também que nós vamos mostrar. Olha a carinha dela aí. Aliás, essa aqui é a senhora idosa que foi enganada por essa estelionatária que está sendo procurada pela polícia. Vamos que eu já já colocar aqui a foto dessa pessoa que está sendo procurada. Enganou um casal de idosos. Olha só, essa é a procurada. Essa é a estelionatária que está sendo procurada. Daqui a pouco vamos mostrar os detalhes. Ela atende pelo nome de... Patrícia. De Patrícia. Ela atende pelo nome de Patrícia. Enganou esse casal. E sabe lá quantas mais pessoas foram enganadas por essa estelionatária. E daqui a pouco nós vamos ver, vamos ver com mais detalhes dessa informação para a gente mostrar aí. Muitas informações, muitas notícias. As notícias de última hora. Sua participação pelo nosso WhatsApp 991537959. A sua participação pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Quarta-feira, 30 de março. E o programa da comunidade já começou. E a gente volta ao programa, traz agora as informações de como foi o clima na cidade de ontem para hoje. Walter, quem andou pela rua e mesmo quem ficou em casa aí passou um aperreio porque muita chuva aí castigou a cidade e as zonas da capital. Madrugada chuvosa em Manaus. Agora há pouco pela manhã também ainda estava chovendo. Nós estamos recebendo várias denúncias pelo WhatsApp. Você que está nos assistindo em todas as zonas de Manaus. Norte, sul, leste, oeste, centro-sul. Enfim, todas as zonas de Manaus estão sofrendo. Quais inundações são pontos críticos? E você pode mandar a foto, a sugestão, a denúncia desse acontecimento pelo nosso WhatsApp, o nosso canal de informação. Você entra em contato com a gente pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, o Josemar, que é o nosso... Nosso organizer media. Isso, ele está aí recebendo as fotos, as denúncias. Então, a gente vai conferir aqui, aqui na tela, as imagens dessa chuva. Olha só, as pessoas mandando, interagindo aqui com a gente, mandando. Olha só a chuva. Com a garajona que tinha, era na Santa Telvina, né? Essa imagem é de onde, diretor? A gente está trazendo imagens aí do pessoal. Olha como está de água ali, ó. Pois é, e acabar lagando tudo. A gente vê aí a casa completamente, a rua completamente alagada. Nesse primeiro vídeo, a gente está falando lá do Alvorada 2, rua Criciúma. Olha como ficou essa casa na zona oeste da cidade. Aquela senhora ilhada lá, né? Ilhada. A gente vê a casa... As pessoas fazendo imagens. Exatamente. E a água entrando casa dentro. E, Walter, é importante dizer que isso aí é água de esgoto. Pois é, né? Está matando os ratos. Ó, ela falou matando os ratos, né? Matando os ratos. Porque nessa hora aí, sobe tudo que não presta. O esgoto entupiu. Olha só a situação dessa moto. Ali, olha, para mais... Acima das... Sumiu ali os pneus. Ou seja, o pneu de uma moto é em torno aqui de quase um metro, né? Então, de água aqui ali, olha o perigo. Essa aí que você está conferindo agora as imagens. É na rua São Paulo, Nova Esperança. A gente está vendo aí as pessoas, ainda assim, mesmo aí, sob forte chuva, né? As pessoas andando aí na rua alagada completamente. Olha o pedaço de madeira saindo ali. Isso aqui é água suja. É importante avisar para as pessoas. Infelizmente, tem gente que não tem alternativa, mas esse não é um horário para as crianças. Um momento para as crianças ficarem brincando. Para as pessoas que não têm outra opção, claro, vão ter que enfrentar essa água toda, né? Mas as pessoas que têm opção não sair das suas casas nesse momento, porque essa água é uma água suja, uma água do esgoto. Você ouviu aí, né? A gente trazendo aí para você informações aí sobre a pessoa até dizendo, vamos matar os ratos, porque sobe tudo. Sobe rato, sobe sujeira. Aqui a gente traz aí de novo esse primeiro vídeo aí. Essa outra imagem aqui, mas de Nova Esperança, zona UF também. Isso. Está sendo mostrada aí. Olha aí, como é que está a situação, né? Todo mundo filmando, né, Valter? Os perigos de doenças que vêm com as urinas de rato, né? Os animais, os pressionistas, tudo isso. Criança que não pode ir para a escola, se tiver um doente, ambulância que não pode chegar, já é a situação totalmente crítica. E ali a pessoa com uma vassoura na mão, sei lá o que é aquilo ali, não sei se é um rodo, sem ter muito o que fazer, né? É olhar aquela chuva, aquele monte de chuva ali e esperar ali que pare de chover e que a água vá diminuindo devagarzinho. Nessas horas aí, a gente acompanha aí muitas denúncias de quem está acompanhando, de quem está participando conosco do programa da comunidade, pelo nosso WhatsApp 991537959. Muita gente mandou essas imagens aqui, segundo o diretor também informando aqui, são imagens de ontem. Agora hoje, recebeu muito, né? Exatamente. Riacho Doce, agora vamos ver a imagem de Riacho Doce que foi enviada pelo telespectador. Chegou agora pouco também. Olha só, momento exato. Olha o céu. Olha, dessa primeira imagem aí, a gente consegue ainda ver um pouco do asfalto ali, Márcia. Essa primeira imagem, mas tem uma outra aí que já cobriu tudo. Aí na parte do fundo lá, não dá para ver mais nada. E a chuva muito forte, você confere ali o céu. Ali, você está vendo ali, olha, o céu bem branco ali, com uma chuva muito forte, uma chuva bem grossa e trazendo toda essa preocupação. E o telespectador não tem outra coisa para fazer, não sei realmente filmar e pedir socorro. E essa imagem aí, Márcia, chegou pelo WhatsApp agora de manhã. Então, quer dizer, o nosso WhatsApp funcionando como essa ferramenta de informação, ferramenta de denúncia, né? Orientando ali as pessoas que vivem nessa região, sabendo como é que está esse momento aí, essa situação. A gente vê a pontinha de um carro ali, sem coragem para atravessar, porque não tem ideia da profundidade ali na frente. Aquela casa lá no fundo, casa no fundo lá de alvenaria, aquela casa totalmente ilhada. Olha só, a correnteza se formando ali, pela quantidade de água que está descendo a rua e acumulando naquele final. Ali deve ser a parte de escape da água que desce, né? E isso acontece por falta de drenagem, gente. Não tem como escoar esse monte de água aí. Infelizmente, não tem ali o esgoto que seja eficaz para escoar essa quantidade de água. O volume de água maior do que a drenagem pode suportar e acaba acumulando essa água toda, subindo o esgoto. Com essa água vem o lixo, vem rato, vem doença, vem tudo que não presta. E a gente ainda hoje, durante o programa, vai acompanhar junto com você que está aí do outro lado, que passou por esse aperreio hoje. A chuva deu uma trégua, né? A gente vê que não está chovendo nesse momento, pelo menos não aqui para a zona centro-sul da cidade. E você que está aí do outro lado, que está enfrentando chuva, ou se hoje você morar e ainda está chovendo, mande contato para a gente pelo 99153-7959, a gente está esperando aqui a gente. E a nossa equipe está de plantão, nossa equipe está antenada também, entrando em contato com a Defesa Civil, Márcia. Para saber das ocorrências aí nas zonas, principalmente nos lugares de risco, críticas. Por enquanto, conforme falaram aqui, o diretor acabou de me dizer, três ocorrências enviadas, registradas pela Defesa Civil. Mas acredito que são mais. Porque a Defesa Civil hoje tem um efetivo curto, pequeno, né? É bem grande. Eu tenho a impressão que de ontem para hoje já deve ter sido umas 18 ocorrências. Acho que ontem foram 15 ocorrências. Lembra que a gente estava conversando? Foram cinco ocorrências ontem, o diretor está me corrigindo aqui. Ontem foram cinco ocorrências, hoje mais três ocorrências, um total de oito. E a gente, graças a Deus, a chuva parece que deu uma trégua. E a gente torce nessa hora para isso, para a chuva passar logo e não trazer muita dificuldade para as pessoas aí. Ele trouxe outra informação, né? Teve dois deslizamentos de barranco aconteceram. Sabe a zona? Sabe a zona? Não, né, diretor? Não. Eles só informaram isso, a Defesa Civil só informou que foram dois deslizamentos de barranco. Nossa senhora de fato, Jorge Teixeira. E teve mais um barranco também que desmoronou, né, Ivan? É por isso que a gente pede, né? Pede para você daí de casa enviar as fotos, né? Mandar as suas fotos de o que está acontecendo aí na sua comunidade, das dificuldades. Eu sei que muitos dos problemas que acontecem na sua rua são problemas antigos. E a gente precisa estar junto com você. Nós estamos aqui para ficar junto com você daí de casa, para a gente acompanhar a solução que pode ser feita, né, Marcia? Exatamente. É aí que a gente cobra, cobra da Defesa Civil, cobra da Secretaria Municipal de Infraestrutura. É nesse momento que se tem que fiscalizar essas ruas que têm esses problemas e têm essas dificuldades, né? A gente vai trazer para você ainda nesta edição do programa outras imagens sobre a chuva na cidade, como estão enfrentando. Marquinhos de Pereira está na rua aí para trazer justamente nesse momento, agora de manhã, como estão aí essas zonas em perigo na cidade. E você pode mandar pelo WhatsApp 99153-7959. Pode mandar vídeo, pode mandar foto, que a gente vai ficar durante todo o programa aqui, antenado por você que tem do outro lado, recebendo a sua denúncia. Mas não é só isso não. O programa tem mais informações e de polícia, né, Valter? E de polícia mesmo, porque agora são 11 horas e 1 minutos. 11 minutinhos. 11 horas e 11 minutos. É, e no próximo bloco a gente vai trazer informações para você sobre uma estelionatária. Ela era conhecida com Patrícia. Bota aqui a imagem dessa pessoa aí. É, coloca a imagem dela aí para você que tem do outro lado, já fica antenado, principalmente você que foi vítima dela. Ela está sendo procurada, né, Márcia? Patrícia, ela está sendo procurada e ela deu um golpe num casal de idosos no valor de... Lembra, Valter? 20 mil reais. 20 mil reais desse casal, né? Só desse casal. A gente está até conversando sobre isso, né, Márcia? Casal de idoso, aposentado, deve ter seu ganho extra, claro, que todos nós precisamos correr atrás também do trabalho. Juntando ali, pensando em comprar uma propriedade, talvez nem para eles, para os netos, né, para os bisnetos, enfim. E vem essa pessoa super mal intencionada. Faz essa desgraça na família. Porque eu vi essa reportagem ontem e vi o senhor, né, que é o esposo da senhora, chorando. Quando a gente vê um idoso chorando, olha, pô, eu fico emocionado, sabe, porque você enganar uma criança e um idoso é um absurdo. É um absurdo. São 11 horas e 12 minutos ainda nesta edição do programa da Comunidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.